Uma medida provisória pretende criar uma plataforma online para unificar os dados de registros públicos de cartórios em todo o país. A gente vai falar sobre esse assunto agora com a repórter Tiara Castilho para saber como deve funcionar essa ideia. Tiara, boa noite para você. Boa noite, Jordevai, a todos. De acordo com o texto publicado nessa terça-feira que foi elaborado pelo governo federal, a ideia é que o SERP, Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, que é uma espécie de plataforma digital, vai unir as informações dos registros dos mais de 10 mil cartórios do país. Informações sobre imóveis, títulos e documentos civis de pessoas naturais e jurídicas. O objetivo dessa plataforma online é permitir que os usuários de serviços de cartórios acessem diretamente a plataforma para solicitação de uma série de serviços ou checagem de informações sobre registros como bens, móveis e imóveis, emissão de certidões, entre outros. A busca por essas informações poderá ser feita por meio do número de matrículas de imóveis e outros registros, além de CPF e CNPJ. Uma das principais vantagens é que o sistema vai agilizar alguns requerimentos. Por exemplo, dependendo do que a pessoa precisa, hoje ela tem que aguardar em média 30 dias pelo documento. Com a implantação da plataforma, esse tempo diminui para 5 dias úteis. Detalhe importante, os próprios cartórios deverão pagar pelo sistema que deve ser totalmente implantado até o início de 2023. Jordê Vai, eu volto com você. Obrigado pelas suas informações.